Chaco, grula, 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 gr E diga eu, e diga eu Todo mundo na frente do chaco, agora vai Frente do chaco, pro lado pra trás Frente do chaco, pro lado pra trás Frente do chaco, ói, é Frente do chaco, assim ó A dança do chaco é uma dança gostosa Que tem me misturar do samba que roda